Olá, damistas, eu sou o Demi Ferreira, bem-vindos ao meu canal. Primeiramente, antes de começar a nossa ideia de hoje, vocês já podem ver aí que tem um tabuleiro em vez da minha fuça, né? Eu queria agradecer aos membros, aos novos membros do canal que estão apoiando a gente, o Natan, esse PS7HD aqui é o Natan, gente boa demais, né? E está apoiando a gente aí, e o seu Edvaldo Bonfim, que também está sendo membro da gente aí. Além do Damas Aprendiz, que foi nosso membro número um, né? O Luiz Taira lá, e o Marcos Bezerra aqui, que também é nosso membro. Nós temos quatro membros hoje. Muito obrigado pra vocês, viu? Lembrando que quem quiser ser um apoiador do canal aí, e essa é uma forma de incentivo pra gente continuar, né? Você vem aqui na página do canal, tem esse botão aqui, ó, Seja Membro. Aí você clica nele, você vai estar podendo acompanhar aí alguns benefícios. Você pode vir a ter como membro número um, nível dois, enfim. E aí você pode estar se tornando membro e apoiando o canal aqui, né? E me ajudando, fortalecendo o par. Pois bem, vamos aqui pra nossa ideia agora de hoje, né? Deixa eu fechar isso aqui. O que que eu vou falar pra vocês hoje? A grande ideia de hoje, a grande ideia não, né? É que muitas vezes a pessoa fala assim, ah, se eu fico jogando na internet, eu fico com a vista doendo, eu não consigo me concentrar com o tabuleiro digital, é bem complicado essa situação de ficar olhando na tela e tal. Então a ideia que eu oriento vocês é uma forma até de treinamento. Você fala, ah, eu não gosto, eu gosto de jogar ao vivo no tabuleiro. Tá, tudo bem. A ideia, o que que é? Você usar o tabuleiro como uma ferramenta. E a internet, pode ser ou jogo na internet ou jogo através de programa. Ah, eu não gosto de ficar vendo no tabuleiro digital ali, eu gosto do físico. Beleza, então o que que você vai fazer? A minha ideia, e eu vou fazer uma demonstração hoje como seria isso, né? Você vai montar um tabuleiro e dar os lances. Você vai reproduzir o lance que seu adversário joga no tabuleiro. E você vai analisar como se estivesse jogando no tabuleiro. Simples assim, só não vai ter ninguém do outro lado. Vai ser de forma virtual. Você só vai usar o tabuleiro virtual pra controlar o tempo e pra movimentar, né? Dar o lance e seguir o jogo. Eu vou deixar o tabuleirinho aqui bonitinho aqui do lado. Bonitinho, uma graça, o tabuleiro aí. Pequeno aqui pra poder caber certinho aí. E a gente poder fazer isso. Eu vou colocar aqui um tempo de 5 minutos mais 2 segundos. Eu tenho que tirar... Colocar pra pública. E vamos ver se alguém entra pra jogar com a gente. Já entrou alguém. E eu vou jogar com essa pessoa. Vamos lá. A partir de 5 minutos eu vou de brancas. O que eu vou fazer? Eu vou olhar o tabuleiro. E aí eu vou jogar. Vamos lá. Eu vou jogar um... Um A3B4. Vamos lá, A3B4. E lá no tabuleiro eu só vou reproduzir. E aí eu fico analisando aqui no tabuleiro. No tabuleiro real. Eu só olho pra ver o lance que ele jogou. Ele jogou. Eu reproduzo aqui. E aí eu analiso pelo tabuleiro. Olha que legal. Aqui eu posso... Com algumas ideias. Vamos jogar um B2A3. E aí eu vou lá no tabuleiro. E reproduzo. Tá vendo? Aí você coloca um tempo. Lógico. É considerável pra você poder fazer essa alternância. Aqui eu coloquei 5 minutos mais 2 segundos. Eu acho que é o suficiente. Dá pra gente fazer. Ele jogou. Você vai lá e reproduz. E dá o seu lance. Acho que aqui eu vou jogar um A3F4. E você só reproduz lá. Então o que acontece? Você analisa no tabuleiro. Ouve o barulhinho. Você vai lá ver o lance que ele jogou. Ele montou. E aí você vê o que você vai fazer. Bom, aqui eu tenho 5 minutos mais 2 segundos. Será que eu consigo ir pra uma linha de bloqueio aqui? Será que é bom pra mim uma linha de bloqueio? Se ele vier em H4 é ruim pra mim, né? Então eu acho que eu não vou deixar ele vir em H4. Vou trocar tudo. E vamos ver o que que ele vai tomar. Eu vou fazer... Veja, pessoal. Outra dica também. É sub-dica, né? Quando ficar uma tomada assim... Se ele tomar pra cá... Veja, pra E3. Eu vou tomar duas. Ele toma e eu paro em F6, certo? Se ele toma pra cá, eu tenho duas tomadas. Mas, às vezes, compensa pra você o quê? Já que tinha essa tomada e você tomaria lá, se ele tomar pra cá, faz a mesma ideia. Que aí você não perde tempo analisando essa posição. Por exemplo, se ele tomou pra cá, você toma pra lá, que vai ficar na mesma ideia. Ele toma e você vai parar em F6 do mesmo jeito. Compreendeste? E aí eu vou jogar lá a mesma coisa, tá vendo? Só que eu tô gastando muito tempo conversando, né? Então, a ideia aqui é só demonstração. Então, bora lá. As dicas foram lançadas, as ideias foram cantadas e agora a gente vai fazer, né? Não esqueça de reproduzir aí, ó. Ele fez a troca. A gente jogou A3. Aí ele jogou lá. E agora eu vou jogar pra D4. Ele jogou um F8 aqui. Ele tá querendo fazer essa troca. Aqui, eu vou jogar aqui. Vamos jogar aqui, né? Pra caso ele fizer a troca, eu trocar também. Ficar tudo pelo centro aqui, não sei. Eu não quero deixar ele culpar cada dia sim. Aqui ele já fez a troca. Eu vou tomar porque eu não preciso analisar ali. E aí eu reproduzo aqui. E eu acho que a minha ideia aqui pode ser fazer a troca ou eu posso jogar um H2 primeiro. Ele tá trocando em D4, me incomoda, certo? Então, eu não quero. Então, eu vou fazer a troca. Eu vou trocar mesmo. E vou reproduzir lá. Pessoal, uma coisa interessante pra vocês. O que que é? O tabuleiro, ele não pode servir. Ele tem que servir como uma ferramenta. Mas a ferramenta é apenas pra você analisar o seu cálculo. Não é legal se você montar no tabuleiro e montar variantes e voltar. Entende? Porque o jogo de dano, você tem que estimular o seu cálculo. Se você está jogando contra alguém, a não ser que seja o computador, tá? Que aí é um treino pessoal. Você tá jogando contra a máquina. E aí vai do seu treino. Mas aqui, ó. Ele jogou. Eu não posso ficar. Ah, se eu jogo aqui, ele joga, eu jogo. Não. Ah, eu jogo aqui e tal. Aí eu vou ficar ruim. Não. Você tem que analisar e enfrentar como se fosse uma pessoa. Ah, ele jogou lá. O que que eu vou fazer? Não. Eu vou desenvolver essa peça até lá em cima. Beleza. A1, B2. Entendeu? Você não pode ficar fazendo as ramificações aqui. Por quê? Porque, na minha ideia, seria como se você estivesse burlando, né? Ele jogou aqui. O que 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 eu posso fazer? Hum, acho que uma ideia interessante aqui é o B2 mesmo. Não. Aqui, interessante, pra mim, eu acho que é o A5. E eu vou lá pra A5. Ele vai vir pra B6, né? É normal aqui que ele vai vir pra C5, né? E eu vou tentar esse desenvolvimento assim, ó. Ele veio e eu vou lá pra B2. Entendeu? Então você vai usar o tabuleiro. Por isso que eu falo pra você usar um tempo considerável. Veja que eu tô ainda conversando com vocês pra fazer o vídeo, né? E aí eu ainda tô com menos tempo ali. Meu tempo tá correndo por fora disso. Eu acho que uma ideia é C1, E3 aqui. Tá vendo que legal? É uma ideia, né? É bom? Não sei ainda. Vamos lá, C1. Então, você se habitua em fazer isso para quem não consegue jogar olhando pro computador ou sente falta do tabuleiro, né? E aí, então, você vai considerar que a sua partida tá sendo pelo tabuleiro. Ele vem pra D6. Eu posso jogar em D3. Não posso montar que ele tá montando, viu, pessoal? Então, é uma isca. Se ele jogar em D6, essa peça fica atrativa. Então, eu vou ter que jogar pra cá. Na hora que ele monta, eu vou ter que fazer uma troca pra cá. Não, mas aí ele tá trocando depois. Ele jogou D6, fez uma isca. Eu tenho essa e eu vou pra ela. Olha lá. Lá é só reproduzida. A partida acontece lá, mas a minha partida acontece aqui no tabuleiro, né? E eu não posso... Lembrando que a ideia é você ter... Aqui, aqui. É interessante que eu posso fazer esse sacrifício e trocar pra frente e montar. Que aí eu tô pressionando lá em cima. Vamos ver se dá certo. Eu tô acabando o tempo, eu tenho que tomar uma decisão. Eu vou lá em cima. Vamos ver. Se ele toma pra cá, eu tomo em A5 e aí nós vamos pro desenvolvimento. Mas se ele tomar com essa, eu tomo pra frente. Ah, eu vi furado. Você viu? Eu vi furado, ó. Eu vi outro fantasma. Agora eu vou ter que montar aqui mesmo. Ele vai jogar. Eu vou ter que montar. Ele vai sair, eu vou montar em duas. Eu vi furada. O que que eu vi? Que aí eu montava aqui, eu dava duas, parava em A5. Aí eu peguei duas, né? Aí eu peguei duas. ele jogou em B2. Eu vou jogar lá em cima. Eu vou jogar essa. Com E3. Ele montou. Ele montou. Eu acho que... Eu acho que... Aqui eu não tenho o que fazer, né? Joguei errado ainda. Devia ter jogado essa pra tentar travar, né? Não ia dar em nada. Mas... Eu vou jogar aqui. A sorte foi lançada. Ele jogou aqui. E eu vou jogar aqui. Ah, eu tenho que jogar, né? Jogue com mais tempo, viu, pessoal? Isso aqui é uma demonstração. Então, eu acabei... É... Ele vai tomar aqui, ele ganha. Se ele tomar pra cá, eu sirvo por uma ideia de tentar empatar o jogo. Ele tomou certo, ele ganhou o jogo. Vocês viram ali? Então é isso, pessoal. Eu vi um fantasma ali na partida, mas vai do tempo que tava acabando. E eu tô tentando mostrar essa técnica. Então, joguem com mais tempo. Entenderam? É isso. A ideia foi lançada. Perdi o jogo aqui, mas a ideia era mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou... Finalizar por aqui, né? Eu queria deixar aqui um agradecimento aos inscritos e, principalmente, aos inscritos que... Que são... Frequentes aqui, né? Que são participativos. Que sempre estão deixando comentários e tal. Eu vou deixar passando aqui na... Pra vocês verem que tá passando aqui no vídeo, né? E aí, eu queria agradecer a todo mundo que tá se inscrevendo no canal, que isso é importante. Se você não é inscrito, se inscreva aí. Tem um botão de inscreva-se, né? E se... Ou botão de assine aí em algum lugar. E aí, se você já é inscrito e participativo, muito obrigado. De coração mesmo. Valeu! E aí, se você já é inscrito, né? E aí, se você já é inscrito, né?